E para essa receita deliciosa nós vamos precisar aqui de 300 gramas de manteiga, pode ser manteiga como também pode ser margarina, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos, né? Não tem como eu saber aqui, mas vou colocar mais ou menos uns 300 gramas aqui de manteiga. Em seguida eu vou acrescentar, gente, 7 colheres de sopa de azeite. Então eu não vou medir não, vou colocar aqui no olho mesmo, equivalente a umas 7 colheres de sopa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa receita aqui, porque é algo fácil, rápido, prático e vai te fazer economizar muito tempo. Em seguida eu vou colocar aqui meio gomo de linguiça calabresa, pode ser bacon também, tá? Ou pode ser também aquela linguiça fininha. Aqui eu coloco 3 cebolas trituradas, pode ser 2 cebolas, o quanto você gostar de cebola aqui, eu gosto bastante, então resolvi colocar 3. E você já vai continuar mexendo enquanto aí essa cebola murcha. E agora você vai esperar isso aqui ferver, ó, vocês estão vendo que ela começou a ferver e aí a cebola, ela murchou aqui completamente. Isso aqui tá um cheiro, gente, maravilhoso e que você gosta aí de macarrão, você vai amar esse molho pronto aqui, tá? Agora eu acrescento 2 sachês de molho de tomate, se você tiver caseiro, pode dar preferência pro caseiro caso você queira. Eu optei por colocar o sachê de mercado mesmo, eu coloquei 2 aqui e aí em seguida você vai mexer, mexe bem pra esse aqui se misturar completamente, se homogenizar. E você vai ver que ele vai ficar super cremoso e tá muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Agora eu vou misturar aqui, gente, 2 colheres de sopa de molho shoyu, porque eu adoro e porque vai deixar esse aqui ainda mais gostoso. Você vai temperar a gosto agora, eu gosto de colocar alguns temperinhos, são preferidos pra mim, ó, mistura bem aqui. Então você pode colocar aí orégano, você pode colocar salsinha desidratada, você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar aqui os temperos a gosto, tá? Então aqui eu vou colocar uma colher rasa, tá? Rasa de sal. Em seguida eu vou colocar um pouquinho de páprica picante, um pouquinho de chimichurri e um pouquinho de açafrão. Mexo bem aqui e praticamente já está pronto. Este molho, ele dura 45 dias na geladeira. Sempre que você precisar pra fazer macarrão, você vai poder utilizar a quantidade exata. E aí você não vai precisar sempre estar fazendo, ele fica sempre com gostinho de fresco. E você pode guardar aí em potes de vidro, que vai durar super bem. Eu tô fazendo, adotei essa prática aqui em casa, gente, e me apaixonei. Observe que tá bem cremoso, se você deixar ele um pouquinho mais grosso, deixa fervendo mais tempo. Mas pra mim, aqui, este é o ponto exato. E aqui eu vou armazenar, porque aqui já tá pronto o meu molho. Aí você pode também utilizar esse molho pra jogar em cima da panqueca, se você quiser. Dá pra você jogar, fazer almôndega. Eu gosto muito de fazer macarrão. Ele já tá pronto. E aí sempre que eu precisar comer macarronado, já tem o molho super pronto, fresco, delicioso. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilhe e acompanhe o nosso Instagram. É só você procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.